Fala Corredores Vorazes, aqui é o Striker e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Need for Speed Monster Wanted 2005 E hoje a gente vai montar o Pequeno Diabo Negro Para quem viu o vídeo extra, sabe que eu estava querendo muito levar um certo carro numa build que eu fiz Para o modo história, então aqui nós estamos agora com o Golf GTI Que eu sinceramente achava que era o R32 Mas beleza, eu vou dar aquele corte maroto aqui e eu volto com vocês quando estiver na garagem, beleza? E aqui nós estamos com o Golf na garagem, na oficina E eu falei errado, não era o corte, era solta a vinheta cara Não, não solta de novo não Mas enfim, vamos fazer nosso tuning aqui maroto Vamos botar todas as peças As mais cabulosas possíveis Porque no menu inicial lá Geralmente você tem acesso a tudo já Cara, já estou gastando 100 mil Que absurdo Caramba Eu não escapo da inflação nem no Need for Speed Bizarro Mas enfim Nós não vamos ter acesso ao mesmo motor Que eu tenho lá no menu Então Vai ser um pouquinho complicado isso, hein Vamos ver Ó, eu também não tenho acesso ao Porra, é essa? Turbo Eu não li o nome Ah, mas eu acho que ele está com os mesmos atributos Então Eu acho que vai dar certo sim Vamos lá Peças As únicas que eu vou botar Vai ser as rodas Para eu poder trocar de cor No Golf, cara Eu não lembro qual era a peça que estava lá no outro Quer saber? Vou botar essa daqui Eu gosto dela Pra caramba Ah, ah Muita gente vai reclamar disso Muita gente vai reclamar disso mesmo Mas eu não estou nem aí Porque eu estou no carro do jeito que eu quero Tomar Não, pelo amor de Deus Só roda Agora a pintura É A cor dele é preto brilhante Assim E só Os adesivos eu boto Esse exclusivo Qual é o dragão amarelo? Não, não é aqui É ganhadores de torneio Aqui Esse Se o cara que fez esse adesivo Ainda estiver vivo E vendo esse vídeo Cara, você mandou bem E a roda Preta Óbvio Eu até queria mandar uma cor na janela Mas eu vou mandar um pretão Preto escuro O preto escuro é mais claro que o preto médio Então eu vou mandar o preto médio E a HUD Óbvio Não sou fã da HUD original Então Essa daqui Pronto Quem sabe Quem conhece essas cores Sabe No que é baseado Bom, enfim O carro está pronto Vamos para a corrida E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui hoje Vai ser Uma corrida de radar Seguida de um sprint E uma eliminação Beleza? Então Bora começar de uma vez Como é uma corrida de radar Eu já vou fazer aqui as modificações Ahn Botar nitro mais dois Turbo Tudo no máximo Beleza Vambora Largada perfeita E o pequeno diabo negro estreia Vamos ver como é que ele vai se sair Não tem uma aerodinâmica tão forte para sair junto com os outros Mas tem poder para acompanhar Ou até mesmo passar Então vamos ver o que isso vai dar Nossa 330 faces É E ainda um bom drifter Mas é beleza Eles estão aqui Não é cheguei em primeiro E sim Maior velocidade Meu Deus Eu não sei o que ele fez ali Mas eu não gostei 241 Ainda estou na frente Eu preciso de nitro Eu preciso de nitro Eu preciso de nitro Ai ai Eu não sei porque no Midnight Club eu falo turbo E aqui eu falo nitro tão fácil Táxi Ixi Isso me preocupou Mas beleza Só uns arranhados na lotaria Até porque não dá para amassar Cara Sério isso Isso me lascou demais Mas beleza Eu acho que se eu chegar junto Eu ainda consigo vencer Até porque eu tenho muita vantagem sobre eles Eu não acredito nisso 164 Maravilha E era aqui dentro ainda Ultimamente rodou Vamos lá Tá tem chão eu acho É tem chão ainda Aonde Porque na moral Ai ai Esses pontos de checagem Estão de sacanagem Mano Olha isso Nossa 300km De vantagem Ah mano Sério 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 Consegui Caraca Vitória na estreia Caraca Eu fiquei assustado Então bora para a próxima corrida Tá abusado esse moleque Agora é um sprint Os caras não param de gastar nitro Eles estão com medo Ah Que sacanagem Mano Eu ia pegar o atalho Caralho Essa porra tá com um turbo infinito Essa merda aí na frente Ah não Ele usou ali Agora há pouco Vai ter polícia hein Ai Eu acho que vai ter polícia Esse exige Tá com medo Cara Tem que fechar ele mesmo Ah Que zoado Mano Ah Ele bateu no exige Só que o exige Ignorou ele Completamente Mas beleza Dá pra ir ainda Tá tranquilo Por isso Por isso Tá dando problema Pra eles ali Atrás Ainda bem que a minha Não vai me ligar agora Pra dizer que o carro Foi sabotado de novo Minha virada não é tão forte Porque o Golf é dianteira Mas isso transforma A aceleração dele Em demônio Então eu não tenho muito Que me preocupar Com a aceleração Nesse carro Que já é alta Pra caramba Ah Meu controle Desligou Ele tava ligado Agora que eu fui ver Legal Felizmente Ele não tava puxando Dessa vez Cara Eu tô com muito Concentrado Aqui Véi Ok Pra cá Tá Tá fácil Golfezera Brabo Isso aí Moleque Cara Esse bicho Tá nervoso Ele nasceu com raiva Ele nasceu com ódio Tá ligado Ele não Ele não tem amor Por ninguém Esse carro Foi feito Das lágrimas De quem jogava Dark Souls Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que isso tem a ver O Joey Vega Então Acaba logo com isso Né Ainda vai ter mais um vídeo Das corridas Porque eu quero fazer 100% Com vocês aqui E vamos ver no que que dá Assim Eu andava recebendo Muita reclamação Sobre pessoas Dizendo que a série Tá muito longa Que eu podia fazer Em um vídeo Coisa que eu faço Em três Mas sério É Pra essas pessoas Eu sugiro Que pegue o jogo E tente gravar Assim Do jeito que eu tô fazendo Todas as corridas Ai Caraca Mas eu tava freando Enfim Pegue e faça Todas as corridas A perseguição E a corrida Contra o chefe E bota no youtube E Bota E Me linka lá Se possível Porque Mano Eu não tenho uma internet Tão espetacular Minha internet de 15 mega Eu upo um vídeo A 1 mega e meio Por segundo Agora imagina Upar vídeos De 1 giga e meio Eu demoro 3 a 5 horas Para upar um vídeo Então Eu peço A compreensão De vocês Porque Eu tô tentando Aumentar a taxa de vídeo E Recentemente A minha saúde Não tá deixando Porque eu tô fazendo Esse vídeo Com dor de cabeça E dor de garganta Tá um inferno Eu juro pra vocês Mas eu quero Trazer o conteúdo E eu tô de boa vontade Pra fazer isso Porque eu quero trazer Uma série Que muita gente Gostava E eu parei Por motivos Óbvios Mas eu vou Traz ela de volta E ela começa Hoje Na quinta-feira Bom Vocês estão assistindo Esse vídeo Na quinta-feira Tô gravando ele Na segunda E é a série Do The Crew Com a galera Do Da equipe Da equipe Raven West A aleatoriedade Do Joe Vai voltar Mano Pensa só Vai ser só Alegria Então Vamos ter um pouquinho De paciência Porque eu sofro Sofro Pra upar os vídeos Porque Enquanto eu jogo Quer dizer Enquanto eu grupo O vídeo Eu posso jogar Enquanto eu renderizo Eu posso ver vídeo Mas enquanto eu tiver Renderizando E Upando o vídeo Eu não consigo Usar o computador Entendem? Então é isso Cara Vida de youtuber Não é fácil Ainda mais Eu que sou Youtuber pequeno Ai 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 minha nossa Ai Jesus Socorro Então assim O máximo que eu posso fazer Pra agradar você Sem falhar É responder os comentários E Até gente Nossa senhora Aquele carro Voa demais Então também tem gente Que reclama Que eu boto músicas Nos vídeos Acreditem Mas Eu boto Porque senão O vídeo Ficaria monótono Entenderam? Então Eu tento fazer O melhor conteúdo Possível Pra vocês Entenderam? Então Eu vou deixando Esse vídeo Por aqui Antes que fique Longo demais Aqui é o Stryker falando Um grande abraço A todos E obrigado a todos Que assistiram Eu vejo vocês No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau